Fala galera, hoje eu vim aqui pra conversar com vocês, pra mostrar um pouco do mercado aqui onde eu trabalho, onde eu moro, eu moro em Capimigrado, na Paraíba, mas sou de Pernambuco, eu só estudo aqui, e meu intuito hoje é de mostrar como é os preços e tudo mais, e como abordar o valor que cada aparelho pode valer, pra que eu possa ganhar alguma coisa, entendeu? Acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo, foi uma das dicas de alguns inscritos aí do canal, então, eu acho que vale a pena fazer esse tipo de vídeo, então, aqui, a gente tem aparentemente só mostro o iPhone, possivelmente iPhone 7, e possivelmente de 32GB, que eu nunca vi tanto iPhone de 32GB ser vendido, mas enfim, ok, aceitei, 32GB, preto, fosco, usado, sem marcas de uso, aceito negociações, mas não falou a saúde da bateria, que é importante, por esse preço aqui, não vale nunca, iPhone 7 Plus, 32GB, se tiver completo, bateria acima de 80, nunca aberto, pouquíssimas marcas de uso, eu pagaria aí em torno de R$ 1.600, mas que isso, eu não pago, porque não há ganho, e esse preço aqui de R$ 2.100, não vende canto nenhum, é, voltando aqui, vamos lá, é, salam motores, enfim, Samsung, Samsung eu pego, como é que eu posso dizer a vocês? somente aparelhos top, é, linha extra, linha novo, que é a única linha que eu trabalho, que eu consigo estar tendo um retorno legal, as outras eu não me arrisco não, por isso eu não indico a vocês, mas quem quiser começar de baixo, tendo num preço bom, é, vai fundo, mas eu indico o PHD acima da 51, de vez em quando é que aparece, por mil, 150, mil, 200, a 51, então, é coisa de se olhar, que eu acredito que por aí também aconteça. iPhone 7 32GB, é, rapaz, por mil, 200 conto, não vale, isso aqui seria o preço de, de, da venda mesmo, então, teria que pegar no máximo estourado, se tiver completinho, certinho, qualquer que isso não esteja, é, pagaria mil reais, único dono, é, bateria tá em 71, pronto, aqui já é um BO, aqui, estourado, você tem que pagar uns 800 reais, bateria precisa ser trocada, não necessariamente você precisa trocar, mas, aí, pra vender, você vai ter que dar um desconto à pessoa, então, você não vende por mil, 200, pagando uns 750, 800 reais, vamos ver que a gente paga 800 reais, a gente vende por mil conto, pagando uns 200, tenho certeza que se oferecer 800, ela não vai aceitar, é, mas é isso, é, set plus, 256GB, vamos ver aqui, esse 2,500, mano, não vou nem olhar, porque é um absurdo, não vale, estourado aqui, é 2, é 1.800 reais, e, pra vender aqui, estourado ele pega 2 mil, não pega mais que isso, não, dificilmente, a não ser que, esteja em um excelente estado, bateria perfeita, completa, com nota fiscal, mas, é bem difícil, pra vender, esse aparelho, nesse preço, mas, tem quem paga, né, realmente, tem quem paga, esse aparelho aqui, eu ia comprando pra mim, quem era pro meu uso e tal, o cara tinha postado, que era, o iPhone 5Z, só que não é, o 5 só, e eu falei pra ele, então, que mudou, mas, ele já repostou, e, eu tava querendo, pegar, a gente fechou em 600, depois, o cara sumiu, não quis me vender, nem me disse o porquê, nem chegou a dizer, ó, eu não vou vender, mas, foi isso, é, como vocês podem ver, tem muita coisa, é, Note 10, teve um rapaz, que postou, semana passada, Note 10 Plus, garantei até outubro, por 2,4 cento, eu fiquei perplexo, porque, eu não consegui chegar a tempo de pegar, eu tava na academia, e, quando eu vire, liguei pra ele, já tinha vendido, tinha acabado de vender, segundo ele, então, é bem complicado, tem uma coisinha aqui, que eu queria mostrar, pra vocês, deixa eu ver aqui, onde é que tá, chat, pronto, gente, esse rapaz aqui, tá pedindo, eu acho que é, 1600 nesse aparelho, só que, ele tá com trinco, na parte de trás, olha só, faz 1300 à vista, o cara achou ruim, ó, obrigado, você tenta comprar, um 6, ou um 7, que dá com esse valor, aí, sinceramente, eu não responderia assim, talvez, eu não responderia, deixava pra lá, ou seja, não, não dá, infelizmente, eu não tenho como vender por esse valor, enfim, vai ser, mal educado a esse ponto, não sejam, quando vierem, porque, muitas vezes, como eu falei, eu vendo pra revendedores também, consigo vender pra revendedores, aí, é bem complicado, ó, tem um aqui, que eu achei lindo, ele, é, um iPhone 7, o rapaz, é, vou mostrar aqui pra vocês, ó, não sei, ele botou 7S, não sabiam que existia, mas tudo bem, 7S, 256 GB, é, completo, e ele quer 2600, ele diz que fazia 2500 à vista, onde, em que face da terra, que, um 7 vai valer isso, esse aparelho aqui, se ele tiver com bateria, em 90%, e eu tô vendo, já, as marquinhas de uso aqui nele, de oxidação, ele vale, estourado, 1700 reais, então, eu não pagaria, esse valor, pra, pra, pra comprar, pra revender, estourado, eu pago num aparelho desse, se tiver com bateria em 90, nota, como eu disse, tudo certinho, é, eu pago 1350, e olha lá, porque é um aparelho antigo, velho, não vale isso aí, muito menos 2,500, 2,500, você compra um 8 Plus, que, lógico, é essa que eu vou pagar no 7, beleza, a memória é grande, mas não, não quer, não, não fala nada sobre isso, é, não bate a realidade, tanto que esse Note 10 Plus que eu falei pra vocês, o Galaxy Note 10 Plus, o cara tá pendo 2,400, não tem 12 GB de RAM, 256 GB, por aí você tira, eu vou pagar 2,500 num iPhone 7? Nunca, né? Então, gente, aqui é só um panorama, pra vocês terem uma noção de como é que funciona, é, eu tento abordar, pronto, eu vou mostrar aqui pra vocês, é, eu, como eu abordei, ó, olá, boa noite, faz 700 à vista? Aí ela, oi, boa noite, não, amigo, aí eu, é, menor preço pra vista? Aí ela, já é o menor preço, então, no caso, ela só vende, deixa eu ver quanto é que tá esse iPhone, quanto é que ela postou, por mil reais, um iPhone tá cheio de marcas e tá trincado, é, como eu mostrei pra vocês, eu peguei aquele 7, beleza, não é toda hora que a gente pega, mas, é o valor que ele vale, peguei pra trocar o, o vidro por 700, ficou por 850 pra mim, vendi por 1500, mas vendi, ele já funciona perfeitinho, num jeito bem conservadinho, e tava bem melhor do que esse aqui, esse aqui tava muito cheio de marca, então, por aí vocês tiram, é, como é que funciona, aqui, e como é as coisas, tem muito disso aí, preços exorbitados, fora da realidade, mas, é normal, tem sempre uma outra pessoa que, super valoriza, mas é assim mesmo, no mais gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, se curtir, eu vou tá fazendo mais, e, tentar pegar um, fazendo uma compra ao vivo e tal, ou até mostrar algumas compras já feitas, pra vocês verem como é que eu abordo, como pode abordar, de forma simples, direta, e tentar pegar o quanto antes, porque, querendo ou não, existe uma competição, entre você e outros compradores, no mais é isso, obrigado, espero que vocês tenham curtido aí, me fortalecer, me ajudem a fortalecer o canal, que eu quero muito crescer, e tentar ajudar o máximo de pessoas, com um pouco do conhecimento que eu tenho, valeu galera, até mais.